As novas viaturas que estão sendo entregues para a Brigada Militar serão utilizadas no reforço do policiamento ostensivo. Foram entregues nesta sexta-feira pelo governador José Ivo Sartori e o secretário da Segurança Pública César Schirmer oito veículos destinados aos municípios de Bagé, Dom Pedrito, Rosário do Sul e São Gabriel. O investimento foi de 1 milhão e 200 mil reais. Nós não podemos pensar que os estados vão resolver o problema do país com a sua falência. Por isso nós estamos brigando para equilibrar as finanças do Rio Grande do Sul. E tudo o que nós fizemos até agora é apenas o começo da caminhada. A travessia não terminou. É preciso continuar fazendo e realizando para que um dia a gente tenha o futuro que todos nós queremos para o Rio Grande. E este aqui deve ser um símbolo da tecnologia avançada, do modelo novo e da forma nova de encarar os problemas que existem na vida da nossa sociedade. Aqui em Bagé também foi inaugurada a primeira delegacia de polícia especializada na repressão aos crimes rurais e abjeato do Rio Grande do Sul. E por gratidão a estas pessoas, no mínimo por gratidão, nós temos que desdar as mínimas condições de segurança no exercício da sua atividade produtiva de tamanha relevância para o país, para o Rio Grande, para os nossos municípios e para os homens e as mulheres que vivem nas cidades. Obrigado.